Eu vou te contar uma história, é sobre a vida dura dos lobos guarás no dia de hoje. Aos poucos sua casa vai se transformando, virando canavial, pastagem, milharal. Só o que não muda é sua vontade de viver. E foi assim que eu conheci a lobinha. Disseram que ela foi achada numa plantação de cana sozinha com quatro meses de vida. Coitadinha! Onde será que foram parar seu pai e sua mãe? Se a minha mãe sumisse, eu nem sei o que eu faria. Eu acho que ela também não. E perdida, foi resgatada. Cuidaram dela, deram carinho, mas ela estava longe de sua casa. E desse jeito, sozinha, ela não ia conseguir sobreviver. E aí apareceu uma turma que resolveu ensinar que ela não teve tempo de aprender com os pais. Ela precisa saber o que pode comer. As frutas do cerrado, ratinhos, codorinhas, sapos. Eca! Comer sapo? Tomara que ela aprenda a comer só coisas gostosas. Galinha dos outros, nem pensar em lobinha. Os lobos guarás ajudam a plantar novas árvores, com as sementes que espalham depois que comem. Eles são importantes para a natureza. E a lobinha precisa aprender tudo isso, para ajudar os outros lobos a não entrarem em extinção. Os amigos dos lobos querem ensinar isso tudo pra ela, mas não pode ser na casa deles, tem que ser na casa dela. Não deve ser fácil, eles nem sabem falar lobês. Olha, eu sou criança ainda, e de uma coisa eu sei. Quando eu crescer, eu quero ver os lobos guarás correndo nos campos. Não quero ver só nos livros. E por isso eu acho que a lobinha tem que ser ensinada direitinho, pra viver livre e ter muitos filhotes. Um dia, ela se perdeu de seu pai e sua mãe. Mas hoje, podemos dar a essa lobinha uma nova família. A família dos amigos do lobo. Juntos, podemos dar uma segunda chance a ela. E ajudar os lobos guarás a sobreviverem nesses dias difíceis. Afinal, você já esqueceu se o lobo não desistiu de cuidar do cerrado, de fazer esse mundo melhor, porque você vai desistir.